Olá, gente e amiga, você que nos acompanha aqui pelo nosso sistema Legna de Comunicação, alô você! Quero te convidar, juntamente com a tua família, com os teus amigos, para logo mais, a partir das oito da noite, participar conosco de uma live com o vereador doutor Alain Galvão. Vai ser transmitida pelo canal no YouTube, TV Legnas, e também aqui pelo Facebook, pela página Notícias de PT Costa. Conto com a sua participação, conto com você. Vai ser logo mais às oito da noite, portanto, prepare a sua pergunta para o doutor Alain Galvão, para o vereador Alain Galvão, prepare a sua pergunta, sua indagação, e esteja preparado para você participar dessa grande live que acontecerá logo mais às oito da noite. Falamos, vamos falar sobre a atuação da Câmara Municipal, essa semana a Câmara teve, esteve, está ainda em evidência nas mídias sociais por conta da não leitura de um requerimento proposto pelo vereador Alain Galvão e não lido pelo presidente da Câmara, e hoje vai ser tudo esclarecido, o próprio vereador Alain Galvão vai estar conosco, tirando todas as suas dúvidas e prestando conta do seu mandato, mandato participativo, mandato de vereador, e ele tem desempenhado, tá certo? Então, conto com você, para logo mais, a partir das oito da noite, a gente participar, você participar conosco, né? Dessa transmissão, assim, você, dos comentários, pode comentar, você pode compartilhar, inclusive, essa chamada, para que mais e mais pessoas possam estar presente nesse horário, oito da noite, né? Aqui no nosso sistema Legna de Comunicação, live com o vereador, doutor Alain Galvão, aqui conosco, com certeza, vai ser muito esclarecedor para muita gente, então, se você tiver alguma dúvida, o momento é esse, de você estar tirando as suas dúvidas, de você estar perguntando, de você estar interrogando, enfim, vai ser bastante interessante, e eu conto com você, conto com a sua participação, conto com a sua audiência, você aqui de centro da cidade, das nossas comunidades, dos municípios e com vizinhos, né? Você que sempre tem participado conosco, convido para, mais uma vez, você fazer a sua participação, logo mais, a partir das oito da noite, aqui, no sistema Legna de Comunicação. Você, você é que faz a mídia, é você, meu amigo internauta, e eu conto com isso, para, logo mais à noite, fazer essa interatividade, eu, doutor Alain Galvão, e você. Está certo? Uma live bastante esclarecedora, é aqui no nosso sistema Legna de Comunicação, está certo? Portanto, a partir de agora, compartilhe esse vídeo, compartilhe, comente, passe para os seus amigos, passe para os seus grupos de WhatsApp, está bom? Forte abraço, e a gente se encontra logo mais, às oito da noite. Valeu, pessoal! Até lá!